O que é que você tá fazendo? Vou limpar o nariz. Então tá bom a sua nariz, filho. Pega mais papel, então. Pega mais papel, que esse daí você já fez bolinha. Não faz bolinha, filho. Vamos lá, vamos pra escolinha lá. Vai. Dá beijão à mamãe e fala tchau pra mamãe. Vai. Vem aqui. Esse não é bolinha. O quê? Esse não é bola. Não, vai. Vamos, gatão? Eu vou. Bora. Vai lá, filhão. Aperta o levador, por favor, filho. Não fechou? Não fechou? Tá bom, vamos lá. Nossa, que dia maravilhoso, hein? Caramba. Bom dia, galera. Beleza? Pepe está com altíssimas doses de sono. Chegamos muito tarde ontem do nosso passeio. Queria começar a dormir no carro, mas a gente chegou na, sei lá, 10h30 da noite, cara. Tarde, tarde com a criança. Até eu acordei com muita preguiça hoje. Mas que dia lindo, olha. Caramba. Até gosto. Vamos pra escolinha, filhão? Tá bom, então. Aí o papai tem que passar no mercado pra depois o papai começar o dia. Vambora. Pode acreditar. Muito bem. Vamos lá, mercadinho. Não tem mamão? Sacanagem. Tá descarregando. Talvez dá tempo de pegar no finalzinho. Ela viu que ela ficou grávida? Ela saiu da agência. Foi que ela começou a gravar conteúdo de família. Tá bom. Ela tá tentando convencer a gente ir lá pra aquele condomínio de homem. Eu não sou fácil de convencer. Eu não sou fácil de convencer. Eu não sou fácil de convencer o que eu peguei. Amor, esse creme dental é branco. E aí? É aqueles brancos. Melhor que não tem, né? Melhor se for ao dente hoje, né? É verdade. Eu sou fácil de convencer a moça. A gente convencei o doido um pouco. Não, eu falei assim pro Lucas que a gente tem que pensar o que a gente quer pra nossa vida. E algumas coisas a gente vai ter que deixar pra trás. Algumas coisas a gente vai ter que mudar. Então eu não dá pra continuar do jeito que, ah, eu quero uma casa e esperar a casa aparecer aqui na porta. Ah, eu quero fazer mais conteúdo de família e esperar o... Sabe? Não, não. Não, não. Eu falei pro Lucas, eu falei assim, poxa, a filhinha do Parreira é coisa graça. Ela ama carro. E ela tem o carrinho. Ela tem o kart, ela tem tudo. Não é nem por questão de dinheiro, mas é questão de espaço mesmo, né? Porque eu não comprei que a gente tem hoje de espaço. Tem aqui embaixo, até tem aqui embaixo. Mas assim, na sua banha aqui. Mas onde guarda? Onde guarda no carrinho, por exemplo? É muita coisa. A gente já não tem pra gente colocar nada aqui. Bom, só queria deixar falar uma coisa, ó. Hoje é dia 18 de novembro. Hoje é aniversário da Giulia. E eu estou deixando esse chocolate aqui guardado. Não é pra Giulia, mas é pra família comer em paz, tá? O presente da Giulia eu vou dar agora no ano do almoço. Perdão? Cadê? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Oi, suja e descabelada. Tá sem cabelo. Daqui a pouco começa a crescer. Daí ela vai ficar uma cabeludinha linda. Não tem mamão? Não tinha mamão, acredito. Quando eu cheguei lá, estavam começando a descarregar o caminhão. Eu falei, ah, não dá pra ficar esperando. Impressionante como o tempo voa, cara. Voa. Eu acho que eu fiz poucas coisas hoje. Tudo bem que eu tirei dois roteiros, basicamente, aqui da minha frente. E ainda fiz também a ação ali pro robozinho da Cárcia. Lá que eu quero fazer um negócio... Não vai ser de uma parceria, eu gosto de fazer as coisas legais. Porque eu gosto muito da Cárcia. Eu gosto muito da marca Cárcia. E não quero perder essa proximidade deles. Mas amanhã voou. Agora eu descobri que eu tenho uma ação fechada na Auto Super lá. Com alguma coisa de blindagem. Nem sabia. Fiquei sabendo só agora que o Fagner me ligou. Não tava na agenda nem nada. Então eu corri pra lá e eu não sei. Porque ainda preciso gravar o vídeo de hoje pro canal da Auto Super, do Gurgel lá. Só que por que que eu também não fui? Porque eu fiquei sabendo... O Cláudio tá afastado porque ele fez uma operação no dedo. E o Nelson, que são os dois mecânicos da Auto Super, não da oficina Auto Super, acordou se sentindo mal. A gente mandou ele pra casa, era umas oito e meia da manhã. Agora eu tô ferrado. Agora eu vou ter que botar a cabeça pra pensar aqui pra ver o que eu vou fazer. E gastei um tempo aqui, limpando as viseiras aqui do rapacete. Que o senhor Pedro deu uma bela de uma destruída com a mão, né? Enfeiou o dedo em tudo quanto é parte da lente aqui. Agora vamos pegar aqui a motinha. Bora lá pra Auto Super. Motinha essa aqui, se realmente a gente for morar em Jundiaí, ela vai ser aposentada. Ela vai ser vendida porque não vai rolar pegar a estrada daquele nível lá. A estrada rápida com essa moto aqui não. Ela até vai no limite da via, mas ela vai estar no limite do limite do limite dela. E daí você fica naquelas, né? O que eu faço? Comprar uma moto maior e corro o risco de ser assaltado em São Paulo? Ou fico refém do trânsito nos dias de carro? Então, eles... O trânsito tá super tranquilo hoje, muito tranquilo. É quase hora do almoço. E outra coisa é que, cara, tava um fedor o Rio. A Marginal que era pra falar um fedor, cara. Mas um fedor. Nossa, parece um chiqueiro. Literalmente, parece um chiqueiro. Bom, já vou deixar a motinha aqui que eu vou aproveitar e já vou almoçar. Vou garantir isso. Super tranquila a vinda. Super tranquila. Bom, almoçar. Patinho. Não vou falar que é feio, que não existe comida feia, mas... Pode até ter mais nutrientes aqui, né? Preciso dar um restart nessa parte da minha vida aí, cara. Eu sei que eu tô falando isso faz tempo, né? E a conta vai chegar. Nossa, ainda bem que eu deixei, sem querer, me pincei nisso e deixei a moto aqui na sombra. Se não, teríamos um pouco de infertilidade, provavelmente, aqui. Bom. Nossa, foi muito rápido. Bom dia. Valeu, obrigado. Calor em São Paulo, hein? Caramba, tô numa loja aqui, ó. Na Bandeirantes. A gente veio fazer uma ativação comercial aqui. Andando em São Paulo, já de carro, cara. A bandeira é toda parada. Nossa, é surreal, cara. Que é pra agilizar. Aqui eu tenho um monte de coisa fazendo hoje. Muita coisa pra fazer, cara. Beleza. Aqui terminou já a gravação. Eu vou levar esse carro aqui, que é o Citroën Basalt. É o SUV, acho que mais em conta do Brasil. 100 mil reais custa esse carro aqui. Vou levar lá pra TCO. Daí depois o Matheus ali, mais tarde, quando eu baixar o trânsito, ele leva a minha moto lá pra casa. Valeu, Matheus. Obrigado. Tamo junto. Tá, fechou. Valeu. Nossa, a chave é de... Olha como eu tô mal acostumado com o carro zero. Nem tava mais acostumado com a chave que faz assim, ó. Pode me chamar de Nutella. Eu sei. É válido. Mas eu já tava acostumado com aquelas chaves de presença, né? Que deixa a vida um pouco mais fácil. Bom, bora. Vamos lá pro TCO. Eu não lembro se dá pra fazer por aqui o retorno. Mas eu vou tentar. Nossa, olha o trânsito já em São Paulo. Oi, tá calor, hein? Olha isso. 37 graus em São Paulo. Que loucura. Deixa eu subir esse vidro aqui, pelo menos. Deixa eu dar uma cedradinha pra ver que o motor do carro se esse carro tem. Opa, é turbo. Nossa, é turbo? Anda bem, meu. Caramba. É 1.0 turbo aqui, provavelmente. Mas é 1.0 turbo bom. O câmbio é CVT. Eu tava aqui, né? Consegui subir os vidros dianteiros aqui. Fiquei batendo cabeça aonde que subia os vidros traseiros. É aqui, ó. Preferia que eles fossem aqui. Seria mais fácil. Falando agora do câmbio CVT. O câmbio CVT é um câmbio excelente quando você associa ele a um motor turbo compressor com turbo, né? Porque o turbo, cara, ele te entrega um torque em uma determinada faixa de rotação. Torque é o que você sente aqui no banco, né? O que te joga pra trás no banco. Potência é, cara, aceleração também mais pra frente. A força aqui, a inércia no banco que você vence é o torque. Então o motor turbo entrega um torque em uma hora só depois que começa a gerar muita pressão na turbina. Ele gera pressão na turbina, daí beleza. O motor fica realmente forte e você sente o torque aqui no banco. E daí o câmbio CVT, ele pega e ele otimiza pra velocidade do carro ficar exatamente nessa faixa constante de torque, cara. É bom o câmbio CVT pra essas... Ixi, quebrou. Ah não, ah não, ah não, ah não. Aquelas batidinhas de besta no trânsito, né? Putz, que pena. Que pena. Mas enfim, só pra concluir, o câmbio CVT pra carros turbo, pra andar na cidade, assim, são muito bons. Não tem esportividade, mas são muito bons. São muito bons. Ó, o Fá, o filme dei bem, viu? Dei bem a gente levar esse carro agora lá até a S.O. e depois ir pra lá de Uber, pra casa. Porque se fosse pra voltar pra Auto Super agora, pegar a moto pra ir pra casa, ia demorar muito mais tempo. Ainda bem que o Matheus ia fazer algumas coisas lá perto de casa já, mais tarde. E ficou o melhor pra todo mundo, perfeito. Ó, vou falar, pra cidade, com todo esse espaço aqui, ó, é um bom carro. Gostei do conjunto mecânico. Sinto falta de umas regulagens aqui do banco. Falei que esse aqui tem até regulagem de altura, mas assim, eu me sinto muito alto aqui. Mas assim, excelente. Ar-condicionado, direção levinha, confortável, espaçoso. E pelo preço, 100 mil reais, cara. Eu sei que é muito dinheiro, né? Mas tá tudo tão caro, eu acho que entrega. Entrega, sim. Já chegando aqui no prédio da T.S.O., que é esse amarelinho aqui, ó. Na Vila Madalema. Nossa, eu tô muito próximo de um chope gostoso e gelado que tem ali pra cima, mas eu não posso. Beleza, só deixar o carro aqui agora e chamar o Uber. Vambora. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra ir pra casa. Porque, teoricamente, ainda não é o horário de pico. Nossa, maior dia gostoso, cara. Nossa, que dia delicioso. Queria aproveitar um dia assim pra fazer um esporte, né? Andar de bicicleta, fazer qualquer esporte. Beleza, em casa. Aqui, um final de tarde, assim, espetacular. Vamos ver se o Pepe tá brincando aqui embaixo. Acho que sim. A Carol mandou uma foto e ele tava aqui embaixo. Ô, não é possível que esse sol não faça mal aos produtos ali, cara. Tenho certeza que solta alguma coisa na água. Não é possível que uma embalagem plástica não solta uns negócios esquisitos aí. Não tinha pensado dessa forma, viu? Será que ele tá ali? Eu vi uma criança ali, ó. Será? Como é? Passou o Dedé? Será que já subiram? Vamos subir. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Por que você não tava lá brincando? Por que ele não tava lá brincando com o Dedé? Porque ele tava ventando. Tava ventando? O que aconteceu, Pepe? Ele arranhou o braço, passou a pomada duas vezes e quer passar mais. Quer mais passar mais, passar mais, passar mais. Não, é isso que o seu pai chegou. Cadê? Deixa eu ver, cadê essa mão. Cadê o Dedé? Deixa eu ver. Foi uma manhãzinha, ele tá fazendo um alvoroço. Vem aqui, deixa eu ver. Ô, filho. Ah, que batido. Tá bom? Tá bom? Vamos limpar essa cara agora? Tá toda suja. Vamos? Não é o mesmo colinho da mamãe, né? Colinho da mamãe é mais confortável, né? É? Minutinha. O Pepe tá na cozinha ali agora, ajudando a mamãe a cozinhar. Então, com mais, vai rolar uma jantinha, né? Mas vai ganhando muito mais força no pescocinho já. Você vê que ela troca de um lado pro outro já. Né, Cotuxinha? Hein, Cotuxinha? Hein, Cotuxa? Liguei e consegui conversar um pouquinho com a Júlia hoje, aniversário dela. Queria ter passado pra vê-la na saída da escola. Não consegui. Não, não vai destruir a árvore, filho. Deixa eu ver se vai chegar. Pera aí. Não, não vai. Ô, Pedro. Pô, amor. O Pedro arrancou a estrelinha da árvore, meu. Bota na árvore de volta, vai. Olha que cara de piloto. Vai. Definitivamente, esse moleque precisa de mais espaço. Tenta ali era a causada que esse moleque deu aqui agora. Derrubou a árvore ali. Sujou tudo. Foi fácil de colocar ele aqui pra comer, viu? Foi bem tranquilo. Mas dá uma testada agora na família aqui. Dá uma bela testada, né? Né? Uhum. Deu uma testadinha, não deu? Come a carne, Pê? Come carne. Essa é a carne que eu comprei hoje? Uhum. Aquela que você me acusou de não ter comprado carne? Uhum. É? Você quer falar pra galera o que aconteceu hoje? Uhum. Essa parte não precisa falar, né? Eu posso te contar desde o começo da manhã como é que foi. Hum. Hã? Hum. Quer que eu te conte? Tá bom, eu posso te contar. Acordei, resolvi tudo. Perdi a escola, tudo certinho, bonitinho. Fui no mercado, matei a louça. Lucas, eu vou no mercado desde que a gente se mudou pra cá, desde 2020. Botei tudo na louça. Quando eu vejo, quando eu vejo, quem passa na frente do meu banheiro segurando um monte de roupa suja do Pedro? Quem? Quem passou segurando um monte de roupa suja do Pedro no colo? Meu, você viu minha casa nada de escrever. Quantas roupas sujas minhas tinham aqui no meu banheiro no chão? Um monte. Duas peças, duas peças. Um monte. Duas peças. Uma bermuda e uma camiseta. Porque você tirou o resto pra gravar o material da carta. Não, é verdade. É verdade. Olha só, cara... Não, tá bom, tudo bem, eu tirei. Porque tinha 20. Mas eu tirei, exato, eu tirei. Eu tirei e resolvi no dia anterior. Certo. Custava alguma coisa. Custava. Você passar... Custava porque o seu não foi... Ai, eu tô cansada, mãe. O seu são todos os dias a mesma palhaçada. Custava alguma coisa você abrir a porta do banheiro? Deixa eu ver se o meu marido deixou alguma coisa aqui no chão do banheiro. Ah, Vanessa, espera. Você vai virar caveira assim, esperando. Eu pego tudo o seu que tá no chão. O que eu deixo no chão? Não sei. Mas eu pego, eu pegaria. Eu pegaria, mas eu não deixo. Eu pego o fralda que você deixa no chão. Você deixa a fralda no chão. De quem que é a fralda? Dos nossos filhos. E daí? Mas quem deixa? São eles? Eles têm consciência pra isso? Lucas, todos os dias eu pego a fralda sua que você deixa e troca o pedro. Ah, a minha fralda? Eu tô usando a fralda agora. Você troca o pedro e joga no chão. Eu que tiro todas as fraldas, eu que tiro o lixo. Ah, é você. Ah, aliás, mais uma coisa. Eu peguei aquele lixo nojento que tava lá. Não fez mais que obrigação. Alguém pegou uma sacola de papelão. Não sei se você sabe, papelão e água não se misturam bem, né? Porque ele destrói. Alguém jogou uma coisa com água dentro da sacola de papelão e outra pessoa com pouquíssima paciência. Deixa eu ver quem tem pouca paciência aqui em casa. Ah, você. Foi lá e enfiou 300 garrafas de pet lá, sem tirar o ar de dentro e rasgou tudo. Você não fez mais que obrigação de tirar o lixo. Tá bom, mas você rasgou tudo. Não precisava ter rasgado tudo. Que bom, você resolveu? Ótimo. Eu resolvi. Fez o que deveria fazer. Agora vamos voltar de novo. Gustavo, alguma coisa? Você ia fazer uma parada rapidinha aqui no meu banheiro só pra pegar duas peças de roupa? Gustavo, não vou tirar nenhuma roupa sua do chão. Por quê? Porque eu não tenho obrigação de limpar a sua. O que eu tenho que fazer agora? Ser mais organizado. Pô, eu tenho obrigação de ser tudo. Eu tenho obrigação de ser organizado, de ser o pai, de ser trabalhador, de fazer tudo. Ai, Codinho. Nossa, ele faz tudo, gente. É verdade. Eu fico aqui, ó, sentada no sofá o dia inteiro. Não faço nada. Não, você faz muita coisa. Você faz muita coisa. Mas ele não ficou te apontando o dedo na sua responsabilidade. Eu aponto, porque você já viu uma pessoa bem sucedida que não se planeja e não seja organizada. Uma pessoa bem sucedida é uma pessoa que faz planejamento, que é organizada. Você vai tirar a sua bagunça e não vai morrer ali, que eu não vou tirar. Eu não consigo fazer planejamento e não consigo ser organizada. Mas tudo bem. É, a sua filha tá te chamando agora. É minha responsabilidade também? Melhor dar peito lá. Acho que eu devo ter um pouco de leite aqui. Deixa eu ver, peraí. Você gosta, né? Você gosta de ver uma baguncia, né? Você gosta. Se quiser, eu posso ficar dando cola pra ela também. Você tá tirando minha paciência. Mais uma carinha, amor? É? Que bom. Olha, que pedaço grande. Também tem carne, né? Alguém comprou hoje de manhã no mercado. Pãozinho fresco, comprou também. Sabe quando você vai ter uma goite daquela? Que isso! Olha lá, mas já... Cara, agora já... Nunca mais! É, Pedro, é? Nunca mais! A gente ia parar por aqui, beijo. Tava um silêncio. Já me deu ver aquela preocupação na cabeça. O que será que ele tá fazendo? O que você tá fazendo, filho? Tá pintando. Pintando? Você vai desenhar o que aí pra gente ver? É esse. Deixa eu ver, então. Faz um desenho pra gente ver. É o desenho. Deixa eu ver? É o giz. É o giz. Deixa eu botar o desenho do Joãozinho. Obrigado. É o desenho do Joãozinho. Do Joãozinho? O papai não sabe desenhar o Joãozinho, filho? É desenhar o Joãozinho. Deixa eu ver como é que eu vou desenhar o Joãozinho. Já sei. Vem assim. Vem assim. Vem o narigão do papai. Vem aqui. A boca. Queixo. O pescoço. E daí aqui já vem o cabelo. O cabelo? O cabelo. A orelha. Aqui o Joãozinho. O papai desenha muito bem, né, filha? Né? Cadê o Joãozinho? Aqui. Esse é o Joãozinho. Você não gostou? Nossa, criou um trauma o moleque agora. Bom, você vai ficar lendo o livro enquanto o papai toma o banho? Uhum. Qual dos dois livros vai ler primeiro? O do Leão? Uhum. Então tá bom. O papai já vem, tá? 10h30 da noite o Matheus tá chegando agora. Essa molecada tem uma disposição. Nossa, 10h30 da noite que eu já tô aqui, ó. Morrendo de sono. E o mais louco que eu liguei pra ele agora, eu falei, e aí, tá onde? Ele falou, tô na rua de trás, cara. Eu nunca conseguiria atender um celular na moto. Ó, já escuto o barulho da monstra vindo aí, ó. Ó. É muita potência, cara. Cara, que disposição vim essa hora, meu. Nossa senhora. Você vai voltar de Uber ou o Robin tá aí? Ele veio pro meu carro. Nossa senhora, meu. Esses caras, que disposição, velho. Bom, Matheus, eu tô... Valeu, mano. Muito obrigado. Eu vou, pode deixar, pode deixar. Não se preocupe, eu vou pegar aqui, já. Matheus não gosta de andar de Uber. Ele pegou o Robin, foi até a casa dele pro Robin vir com o carro dele aqui. Trabalheira do caramba. Bom, deixei um Pix ali, suficiente pra abastecer o tanque ali e deixar os meninos felizes ali. Vamos lá. Bom, galera. Enquanto os meninos estão na rua ali, ainda vão demorar pra dormir, o tiozinho e a família que já vamos dormir agora. Passar só os vídeos da GoPro aqui, subir os vídeos. Uma boa noite pra todo mundo. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Até mais, se Deus quiser. Valeu. Tchau.